O nível de desperdício no setor de saúde é brutal. Primeiro, eu acho que é importante a gente entender o que é o reajuste. Qual a causa raiz do reajuste? Ótimo. Eu me lembro de ter lido aqui que foram investidos 300 milhões na construção do sistema de vocês. 300 milhões de reais, é isso? Nessa época, acho que agora já deve estar nos 350. Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o quadro em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde do nosso país. Meu nome é Natália Cuminalli, eu sou jornalista especializada em saúde e também sou fundadora do Futuro da Saúde. Hoje a gente vai falar aqui sobre os novos planos de saúde, especificamente um deles, e como eles têm inovado na desafiadora saúde suplementar. Antes de eu começar, não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações. O Futuro Talks tem apoio do grupo Fleury e da farmacêutica Roche. Bom, agora eu vou apresentar aqui o meu convidado, falando um pouquinho do currículo dele. Ele é formado em administração de empresas pela FGV, foi cofundador de algumas empresas, entre elas o Dr. Consulta. Em 2019, faz pouco tempo, junto com outros dois sócios, ele fundou a Alice, que já captou mais de 170 milhões de dólares de diversos fundos de investimento. Eu queria, então, dar as boas-vindas ao Guilherme Azevedo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Natália. É um prazer estar aqui. Muito bom, muito bom. Guilherme, vamos começar trazendo notícias atuais, reflexões, olhares para o futuro. No ano passado, a aquisição da Q Saúde pela Alice foi um dos grandes movimentos do mercado de saúde. Vocês, mais do que dobraram a carteira de clientes e tinham como meta de 2023, terminar o ano com 30 mil vidas. Pelo menos foi isso que eu li, que eu capturei aqui das novidades. Qual que é o momento atual da Alice? Olha, a gente, a gente hoje, a Alice terminou ano passado com, em torno, a gente tem hoje perto de 28 mil vidas. Tá. Estamos perto do número. E eu acho que a gente fez muito progresso, assim. A Alice é uma empresa muito jovem. A gente tem, às vezes a gente não se dá conta, né? A gente tem três anos e meio de operação. Há três anos e meio atrás, a gente tinha zero vidas. E um hospital. Então, eu acho que quando eu penso na Alice hoje, pós-aquisição e hoje a gente tem... A Alice hoje, ela está muito focada no empresarial. Então, hoje, 100% das nossas vendas estão em empresas de vários tamanhos, mas empresas até de mil funcionários, dois funcionários. E a gente está na nossa maior fase de crescimento da história. Então, a gente está muito animado com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente está numa fase muito próspera de métricas de saúde. Então, acho que... E a gente pode falar mais sobre isso, mas... Isso é uma coisa muito distinta da Alice. A gente construiu a Alice para conseguir fazer gestão de saúde de verdade. Gestão de saúde, coordenação de cuidado e tal. E a gente faz. Não é uma coisa do futuro, é uma coisa do presente. E isso acaba tendo muita consequência em... A gente conhece as métricas de saúde da nossa população. A gente está começando a ter métricas de custo muito favoráveis. Então, ao mesmo tempo que a gente está entregando saúde, a gente está entregando um custo menor. Então, custo eficácia. Saúde entregue sem desperdício. Isso, para a gente, é mais central do que o crescimento. O crescimento tem que vir a partir de um modelo que faça sentido. A gente não queria replicar um modelo que não faz sentido. Então, acho que essa é uma fase muito importante e próspera da Alice. E falando ainda dentro dessa nova fase, né, Guilherme, que você trouxe desse olhar, inclusive, para as empresas. Quando a Alice nasceu, lá em 2019, muito se falou sobre a intenção de atingir pessoas que não tinham planos de saúde. E hoje eu percebo que há uma mudança um pouco de perfil, assim, esse olhar mais específico para as empresas. Mudou mesmo essa direção? A gente começou no individual porque era o produto que a gente conseguia competir com uma rede restrita. Então, pensa que, como você fala, a Alice nasceu do zero, né? Então, a gente começou com um hospital e uma rede de laboratórios e uma maternidade. Então, naquele setup de produto, era muito difícil competir na empresa areal. Mesmo na empresa pequena, PME. O arranjo de produto onde a gente conseguia competir era no individual. Então, a gente... E isso foi muito pensado, assim. A gente falou, a gente vai entrar no individual para conseguir ter um ângulo de entrada na indústria e crescer a partir dali. Agora, o nosso produto, a gente começou com um custo médio do nosso primeiro produto, para quem tinha 30 anos, de quase 800 reais. É, eu lembro. Hoje, a gente tem produtos a perto de 400 reais. No nosso, a gente tem um range de produtos grande. Tá. Então, a pessoa de 30 anos consegue comprar um produto nosso até abaixo de 400 reais, dependendo do produto que ele escolhe. Então, acho que a gente já fez bastante progresso, mas isso é o começo, assim. Eu acho que a gente precisa ainda ganhar escala para daí conseguir operar numa faixa de preço um pouco menor. E eu gosto muito de usar o exemplo do... Em 2006, Elon Musk escreveu o Master Plan da Tesla. É super interessante. Imagina um documento de 2006. Você digita lá, Master Plan Tesla 2006. E ele fala, a gente vai construir um carro esporte, caro, para depois ter um pouco de dinheiro para construir um sedã, para depois ganhar um pouco de dinheiro para construir um sedã compacto, e até chegar no carro popular elétrico. E é uma profecia de algumas décadas. E a gente se espelha muito, porque a profecia dele está acontecendo. E a gente pensa muito na nossa empresa de saúde dessa forma. A gente vai ganhando maturidade, escala. Quanto menor o preço, melhor operador você tem que ser. É mais desafiador para competir. Mas o nosso objetivo é, sim, o nosso Master Plan, é, sim, ir reduzindo o preço e chegando em produtos mais acessíveis. Só que leva um tempo. E você acha, pensando no desenho que hoje tem, toda a organização da saúde suplementar, dá para baixar ainda muito o preço, de acordo com a legislação, com o rol que tem que ser coberto e tal? Ou você enxerga isso, de repente, como uma limitação? Ah, Natália, assim, dá porque o nível de desperdício no setor de saúde é brutal. E, então, a tal da inflação médica, tal, na real isso é desperdício. Está todo mundo pagando por coisas que acontecem que não precisavam acontecer, ou que não deveriam acontecer. Então, quando a gente parte desse princípio, e os números que a gente enxerga na Alice, de desperdício que a gente evita, a gente enxerga muita oportunidade. Então, sim, dá para baixar preço, só que você precisa atacar o desperdício de frente e não atacar pelas beiradas. Exemplo. A taxa de parto normal da Alice... A taxa de... Vou mudar. A taxa de parto de cesárea na Alice é de menos de 30%. A taxa de parto cesárea na saúde suplementar é de mais de 80%. Sempre foi. E o Brasil é uma jabuticaba. Tem bastante literatura sobre isso. A gente é completamente descolado do mundo. Eu não consigo enxergar de outra forma como desperdício. Desperdício de recursos. Tem várias formas de desperdício. E o mais interessante é que também tem estatísticas sobre isso. Da Fiocruz, mais de 70% das mulheres, quando entram no pré-natal, têm a intenção do parto normal. Quase 80%. E quando chega no final, na saúde suplementar, menos de 20% tem. Por quê? E a gente montou uma operação onde, por exemplo, o nosso programa de pré-natal respeita a intenção da mãe. a não ser que tecnicamente a cesárea seja necessária e quem decide isso é a equipe técnica junto com a mãe. Se o parto normal é possível, ele será feito. E com isso você reduz um desperdício muito grande de recursos do sistema. Esse é um exemplo. A gente pode ir para muitos outros. Entendeu? Interessante. Então, a redução vai no auge ali da eficiência mesmo. Da eficiência da operação e que tem todo o acompanhamento da jornada, inclusive do paciente, né? Sim. E olha que interessante. As estatísticas de internação neonatal de parto normal, a internação normal de parto neonatal é menor do que a internação de cesárea. Então, você ainda reduz a neonatal, que é um recurso super custoso, tanto psicologicamente para a família e para a mãe, quanto para o sistema de saúde como um todo, quanto para o recém-nascido. Então, você reduz isso também. E, Guilherme, você trouxe no comecinho da sua resposta que vocês começaram, obviamente, com um hospital, com esse foco. Hoje, como que está o tamanho dessa rede? Hoje, a gente é grande de rede. A gente tem mais de mil hospitais cobertos pela Alice em todos os estados, todos os capitais. A gente tem mais de 3 mil unidades laboratoriais e a gente tem mais de 5 mil médicos especialistas. A Alice é uma empresa, é um plano de saúde com cobertura nacional sólida. No nosso app e no nosso site, se você entrar no site da Alice, as Alice Empresas é rede, cobertura nacional, você tem um simulador onde você coloca a sua unidade federal, se você quer ver hospital, laboratório, aí, o município e daí ele puxa a rede ao vivo. E, obviamente, quando você está no nosso app, você coloca o endereço que você está e ele georreferencia a rede da mais perto para mais longe daquilo que você quer para o ponto que você está. Então, hoje eu estou em Ananindeua, no Pará. Eu adoro falar de Ananindeua, no Pará, porque é longe, é uma baita cidade. Ele te dá a rede a partir de Ananindeua, no Pará. E, obviamente, o interior de São Paulo, claro, gigante a cobertura do interior de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. a gente é muito sólido em termos de cobertura e eu acho que foi um baita, acho que, assim, em três anos e meio de operação, chegar em uma cobertura nacional dessa, a gente é muito orgulhoso disso. E você se considera hoje, considera a Alice uma operadora semi-verticalizada? Ainda tem essa... A gente é uma operadora semi-verticalizada. Me traz esse conceito, então, acho legal explicar isso. Perfeito. Existe a verticalização, que a gente entende e conhece até hoje, que é a verticalização de tijolos. Então, eu tenho os tijolos verticalizados, eu sou dono do hospital, eu sou dono da infraestrutura, eu carrego o ativo. A gente acredita demais na verticalização lógica. Então, os dados importam demais. Então, é muito importante o sistema, a gente chama a Alice de um sistema de saúde, ter o dado clínico verticalizado. Então, a gente conseguir navegar o paciente na primária, secundária e terciária. Então, a gente tem a integral... Então, vamos por partes. A atenção primária, ela é verticalizada de tijolo. Então, a atenção primária da Alice é própria. O que significa isso? A gente tem hoje 150 funcionários, médicos e enfermeiros, que são parte da atenção primária. é como se tivesse, entre aspas, um hospital. Um staff de 150 pessoas. A gente tem duas clínicas próprias e mais 16 unidades em parcerias espalhadas pela grande São Paulo inteira, onde a pessoa faz atendimento com um médico de família. Isso presencial, mas ela faz também virtual, tá? 80% da nossa operação de atenção primária, que a gente chama de Alice Agora, porque você fala no Alice Agora, é um coraçãozinho no app, ele é o ponto de entrada no sistema de saúde da Alice. Isso é muito importante esse conceito. A gente tem a nossa atenção primária, que a gente chama de time de saúde, no app, é o Alice Agora, é a porta de entrada, você fala com o time de saúde da Alice em 30 segundos. e então você tem o atendimento episódico, que você fala com quem estiver disponível, ou você tem o longitudinal, que você fala com o médico que te acompanha. Mas tudo isso é a atenção primária da Alice. Uma vez que a pessoa, olha que incrível, 50% dos membros da Alice interagem com a atenção primária da Alice todo mês. Eu não achei referência disso em nenhum lugar do mundo, a gente procurou. 50% falam com a atenção primária no primeiro mês, é isso? Falam todo mês. Ah, todo mês. Todo mês. Falam via o canal do app, 20% depois vai para alguma estrutura física. Que é proativa de vocês ou é reativa? Tem ambas, mas principalmente as pessoas chegando reativa. Casos que exigem cuidado longitudinal, a gente tem a comunicação ativa, mas muitas vezes a pessoa nos procurando das coisas mais simples possíveis, tipo, ah, eu estou com dor de cabeça. O que a pessoa com dor de cabeça faz, Natália? Hoje, com uma dor de cabeça que não vai embora depois de três dias. Geralmente, ela vai no PS. Ou sei lá. Ou automedica. Automedica, vai no neuro. É, tem isso também. e na Alice, ela entra na Alice agora e ela fala de cara com o enfermeiro de uma equipe própria que está atendendo numa tela gigante tipo a sua que tem o prontuário eletrônico da Alice, o prontuário é nosso, toda a tecnologia é nossa. Tem o sistema de protocolos da Alice, tem o sistema de mensagens da Alice. Então, a pessoa está atendendo e fala, popou uma mensagem da Natália com o Minali. Ela já vai, você não precisa falar que você é a Natália, ela fala, oi, Natália. A dor de cabeça, eu estou vendo aqui, você esteve mês passado também, ah, eu estou vendo se você tem enxaqueca, não sei se você tem. Então, vamos fazer o seguinte, o médico vai entrar na ligação e daí, em mais ou menos seis segundos é o tempo que entra no nosso app o médico, também da Alice, que também vai ter acesso ao seu prontuário, ou seja, é um encaminhamento do caso da triagem para o médico. O médico faz o seu atendimento digital e aí ele pode te encaminhar para o PS, pode te encaminhar para o especialista e tal. Então, esse é o ponto de entrada e é muito fácil de usar. É difícil, eu, é, enaltecer o quanto é um sistema fácil de usar. Por isso que 50% usa. Eu sei, vocês investiram bastante na tecnologia, né? Mas a gente já pode falar disso. Investiu demais. É. Na secundária, é uma rede de médicos especialistas da Alice também. Não são funcionários, são parceiros, a gente chama de comunidade. Mas esses médicos são selecionados num processo de seleção que eu desconheço outro lugar que tem, é como se fosse funcionário, mas ele é um parceiro. Então, a gente é muito rigoroso com a seleção. E quando você é encaminhado para esse médico da secundária, ou você pode ir direto, você não precisa, isso é importante, você não tem que ir pela primária. Você pode marcar o especialista direto, é que é tão fácil usar a primária e ela resolve tanta coisa que as pessoas preferem. Mas aí você vai no médico da secundária, ele vai usar o nosso sistema, ele vai usar o prontuário eletrônico da Alice. Ele vai ver o encaminhamento, ele vai ver o teu histórico, ele vai saber quem você é, e ele vai fazer as prescrições, os encaminhamentos, ou ele vai fazer o registro da consulta lá também. Os exames vão também para dentro da Alice? Também, para dentro do nosso app. Tanto o pedido quanto o resultado. Todos os resultados integram por API, com várias redes de laboratório, é impressionante. Então, pensa assim, você está trabalhando dentro de uma rede fechada, como se fosse um verticalizado, mas não é. Eu estou falando de uma rede de médicos aberta. Aberta eu digo, eles não são da Alice, são uma rede, mas a nossa comunidade, a gente chama de comunidade. E daí, quando você vai para o hospital, se você entra no hospital como emergência, urgência-emergência, o hospitalista, a retaguarda médica, é a Alice. Você está internado pela Alice. Você vai receber visita do médico da retaguarda, da Alice. ele que vai te dar alta. Ele que vai preencher o prontuário da Alice. Então, você tem uma verticalização lógica da jornada clínica do paciente. E quem vai fazer a cirurgia é o cirurgião da secundária da Alice. Então, se você entra pelo caminho cirurgia letiva, esse médico da secundária que vai fazer a cirurgia também. Então, você está sempre cuidada por equipes Alice que estão integradas a sistemas Alice. Qual é a consequência disso tudo? A gente consegue enxergar de uma forma muito privilegiada a prática e custo-eficácia. Sim. Então, puxa, sei lá, das centenas de casos de dolombar que a gente teve, a gente sabe quanto custou a jornada inteira, da primária até a terciária, quais foram os médicos que se envolveram, quais foram os velhos tiveram as práticas mais custo-eficazes e o nosso sistema ele começa a roteirizar, olha que maravilha isso, ele começa a roteirizar fluxo de demanda de paciente conforme a demanda para aqueles especialistas mais custo-efetivos. Isso é realidade. O nosso sistema faz isso hoje. Eu fico muito animado, assim, porque realmente eu acho um negócio sensacional. E vocês têm linha de cuidado já dentro desse contexto? Infinitas. Infinitas. Sei lá, por exemplo. Os médicos eles têm que estar alinhados, esses médicos da comunidade com os processos da Alice. A nossa comunidade, a gente tem verticais da comunidade, a vertical de ortopedia, a vertical de GO, a vertical... Então, você tem sempre um líder referência com uma equipe que discutiu quais protocolos, por exemplo, se for na ortopedia, qual é o pacote cirúrgico que a gente vai usar para a LCA. Todo esse empacotamento que foi negociado com o hospital e alinhado com o corpo clínico. Então, esse é um ponto interessante. A gente tem reunião de resultados com os especialistas. Os especialistas vão para a LCA. A gente tem uma arena lá, cabem 150 pessoas. E especialistas de verticais discutem as métricas de resultado da sua especialidade. Discutem. Tem o ambiente para você discutir se o protocolo deveria ser alterado, se o pacote deveria ser alterado. Então, você tem uma integração muito grande e um senso de comunidade por parte dos especialistas muito grande também. Antes da gente falar da tecnologia, a pergunta agora é sobre verticalizar com tijolos. Está dentro do radar da Alice de alguma forma dar esse passo? Outro dia, a gente estava em São Francisco e um investidor perguntou isso para a gente. Exatamente assim. e a melhor resposta é eu não sei. Nunca esteve, mas é muito difícil de falar não estará. Acho que um exemplo que eu adoro falar é você chegar para o pessoal do Mercado Livre há 15 anos atrás ou vocês vão ter uma baita frota de avião maior que a frota da não sei o que, sabia? O que vocês acham? Imagina a gente vai ter frota, sei lá se a gente vai ter frota de avião, entendeu? E está aí, hoje o Mercado Livre tem uma baita frota de avião. Então, é nesse sentido, eu acho que a gente está muito cedo no jogo ainda para conseguir fazer senso dessa decisão. Por conceito original, não. Mas se isso se mostrar necessário, não tem por que não. Agora, eu acho que a tecnologia, falando de tecnologia, de 2024, não dos anos 90, ela deveria ser muito eficiente para evitar que a gente tenha infraestrutura física. O fato de ser nativo digital te dá uma vantagem, você acredita? Ah, dá vantagem e desvantagens, mas dá algumas vantagens, sim. Eu acho que muito mais do que... A gente tem uma cultura na Alice muito singular, assim. acho que isso é uma... É conversa até para um outro podcast, mas a cultura da Alice é muito, muito impressionante. E eu acho que é uma cultura onde as pessoas... Nós somos em mais de 400 funcionários, onde a gente se importa demais com a saúde das pessoas. Então, todas essas métricas de saúde que eu estou te falando, isso é lugar comum de a gente discutir lá dentro da Alice. Não é um lugar que se discute dinheiro, é um lugar que se discute custo-eficácia. E a cultura do cuidar e a tecnologia é o que permite que a gente tenha esse tipo de discussão. Então, a tecnologia e o cuidado... A Alice é uma empresa de saúde e tecnologia. Eu não chamo ela de seguradora. Seguradora é uma função, é uma camada que a gente tem para fazer o underwriting e gerenciar risco mas isso é uma função, isso é uma camada. Quando a gente pensa na Alice maior, o que ela é? Ela é uma empresa de saúde e tecnologia. Agora vamos falar então da tecnologia. Eu me lembro de ter lido aqui que foram investidos 300 milhões na construção do sistema de vocês. 300 milhões de reais. Nessa época, acho que agora já deve estar nos 350. Mas é legal te ouvir um pouco sobre isso. qual que é a fortaleza? Você acabou de trazer. A Alice é uma empresa de saúde e tecnologia. Então, a tecnologia entra com um pilar muito forte dentro de todo o contexto do que é a Alice. É difícil fazer senso sobre isso. Então, eu queria que você trouxesse um pouco mais disso. Porque uma coisa é vocês serem muito fortes na tecnologia mas de alguma forma vocês lidam com players que talvez tenham suas outras tecnologias ou seus outros interesses. E aí eu já estou pensando nessa administração da jornada, na interoperabilidade de dados. Queria te ouvir em termos de o que está de facilidade mas também de dificuldade dentro desse contexto quando você entra num sistema que não necessariamente está igual ao seu. Eu acho que a tecnologia serve algumas funções para nós. a primeira não diria que é a mais importante são iguais em importância mas a primeira para a gente é gerar uma porta de entrada e engajamento com os nossos membros. Então, isso é super importante isso vai além da tecnologia isso é a nossa filosofia a nossa cultura. O membro fala com a Alice sobre a sua saúde. O app da Alice o canal da Alice é para você falar da sua jornada de maternidade da sua dor lombar e você interagir e ter solução e coordenação de cuidado nesse contexto. Então, a pessoa pensa a Alice como saúde. É diferente de você olhar a tecnologia e falar aqui eu pago meu boleto aqui eu vejo minha rede credenciada aqui eu peço reembolso. Isso tudo tem também mas esse é um tem que ter. O que mais? Eu acho que esse talvez seja o principal ponto a gente quer criar um canal a gente tem um canal de atendimento de saúde que é muito singular que é tudo isso que eu descrevi antes. Então, a tecnologia permite isso. O segundo ponto é a tecnologia permite que a gente integre a cadeia com dados clínicos. Integrar com um dado financeiro não vai te dar a métrica do que está sendo o custo eficaz. Não vai resolver o problema do sistema. A gente integra a cadeia com métricas de saúde. Então, o que eu te falei a gente sabe o custo de cada jornada de cada SID para cada paciente na primária escondária terciária. Gerida por qual especialista? isso dá uma capacidade de você olhar para o sistema de saúde e entender as jornadas mais custo eficazes, onde está desperdício e tal. Muito singular também. A tecnologia serve a essa função. E eu acho que tem um terceiro ponto que é a tecnologia tem que tirar o fardo do profissional de saúde e lidar com a tecnologia. Então, a tecnologia de 2024 ela deveria ser muito mais fácil de suave para o profissional usar do que a tecnologia de 5 ou 10 anos atrás. Que é o que acontece com a gente. Então, para dar um exemplo, quando você está, aquele exemplo que eu dei que você entra no chat com a dor de cabeça, com a enxaqueca, o enfermeiro ou o médico, se o médico atender depois, ele vai ter que abrir o pronto. ele está no chat com você, é o chat da Alice, não é o WhatsApp, é fechado. Ele vai ter que registrar no pronto ar eletrônico, o que a gente chama de swap. Ele vai ter que registrar o teu caso clínico de acordo com uma codificação médica. Hoje, a realidade para 100% dos atendimentos da Alice, a gente usa tecnologia para sintetizar aquilo que foi falado no chat ou aquilo que foi dá para se mandar áudio, etc., no chat também, ele sugere já sintetizado para o pessoal de saúde, olha, é assim que deveria ser preenchido no pronto eletrônico. Você quer editar? Ou você concorda? Isso, trazendo em números, num atendimento médio de um enfermeiro de chat que durava do começo ao fim, que o enfermeiro gastava 15 minutos para fazer o registro clínico, hoje ele gasta 3. São dados reais e não é teste. Isso a gente já rolautou para toda a Alice. É. É fenomenal. Então, é tirar o ônus do profissional de saúde de ter que ficar... Então, acho que esse é o papel da tecnologia. Está longe de estar ideal, mas já está muito melhor do que eu quero. É uma tecnologia própria de vocês. Sim, a gente faz API com GPT. API com GPT, mas, obviamente, construindo, adaptando para a usabilidade do nosso profissional de saúde na nossa tecnologia. Perfeito. No nosso ambiente de tecnologia. E aí, agora, a pergunta com a interação com os outros players, então, com os hospitais. Eu entendo que o médico da retaguarda do hospital é da Alice, mas imagino que tem ali alguma interação que talvez seja um pouco mais difícil de... Sim, ótimo ponto. Com hospitais, o que a gente tem com alguns, não todos ainda, é a integração de resumo de alta dos pacientes. Então, o resumo de alta sobe e ele vai popular os dados de prontuário do paciente. Mas o resumo de alta, ele acontece quando o paciente tem alta. Então, o importante é você ter participar da gestão enquanto o paciente está internado. Nesse ponto, a gente depende muito de pessoas. Eu acho que com o tempo isso vai evoluir, mas eu acho que isso é um ponto que demora um pouco. Mas é inevitável. Eu adoro a palavra inevitável. É inevitável que isso vai acontecer. Ah, mas é inevitável. Ah, vai demorar 10 anos, mas vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer. É questão de tempo. E não vai demorar 20 anos. Minha dúvida vai se demorar 3, 5 ou 10. Mas vai rolar. Então, bora fazer, bora estar na fronteira disso, tentando dirigir isso, que é o que a gente está tentando. E você sente uma abertura dos profissionais, das suas comunidades médicas, dos hospitais? Muito, porque eles sabem que é inevitável. Todo mundo sabe que é inevitável. Então, obviamente, tem alguns mais, outros menos, mas a gente tem parceiros muito especiais, inclusive um dos seus patrocinadores é um baita parceiro nosso, com quem a gente tem um nível de integração muito singular também. Então, interessante isso. Os resultados de exames das maiores redes de laboratórios, estão integrados por API com o registro com o app do paciente. Então, eu faço um laboratório A, B ou C, ou nas casas Alice, que também a gente faz exames, os resultados integram automaticamente, você não precisa fazer nada, e sobem num ícone que chama resultados de exames. E você tem todo o seu histórico. e você, paciente, tem histórico, mas os enfermeiros, os médicos de primário, os médicos secundários, também tem. Então, isso evita exames pedidos em duplicidade, porque tem acesso a todo o seu histórico. Isso reduz desperdício. São várias coisinhas que vão reduzindo o desperdício. Então, isso já me leva para um ponto. A gente fez um levantamento a partir da base de dados da INS e a gente meio que olhou como está a sinistralidade de algumas das operadoras. E aí, da Alice, o que a gente viu é que está em torno de 78%. E abaixo das grandes operadoras, bem abaixo e mais próximo das verticalizadas. Queria que você trouxesse um pouco uma avaliação do teu número. Como você vê essa... Esse é só o começo. Como eu te falei, Natália, a gente fez muito progresso. Então, eu acho que os números de care cost da Alice no começo eram maiores. Porque a empresa estava no começo. É difícil olhar a empresa que tem um ano e meio de vida e que tem essa semiverticalizada. Então, a gente tem o carrego do custo da ociosidade de uma operação muito grande de atenção primária. Então, é difícil você fazer censo desses números numa fase tão preliminar. E agora a hora que a gente vai ganhando escala e a gente vai diluindo o custo da atenção primária e a gente vai aprendendo a operar esse modelo que eu te descrevi e começar a ter o círculo virtuoso de ter os dados e começar a roteirizar os pacientes para os casminhos mais custo eficazes, a ter a rede priorizada com aqueles provedores mais custo eficazes e tal. tudo isso começa a compound que a gente chama e o resultado começa a vir. É um baita desafio, tá? É um baita desafio. Mas eu acho que cedo na jornada a gente está vendo a virtude do nosso modelo começar a acontecer. Então, eu acho que assim, o nosso N ainda é pequeno. Eu acho que eu quero ver essa operação com, sei lá, mais de 50 mil pessoas e como é que ela se comporta. Ela deveria se comportar ainda melhor. Sim. Agora, antes da gente falar de próximos passos, acho que dá para a gente trazer um tema que está bem quente quando a gente fala do contexto de saúde suplementar, né? Eu aqui na abertura falei, a gente vai falar de um plano de saúde que está inovando dentro desse cenário que é desafiador dentro da saúde suplementar. Então, que é o que vocês estão fazendo. Mas a gente está acompanhando alguns pontos críticos, principalmente em relação às novas coberturas e agora eu vou falar especificamente sobre as coberturas para os tratamentos de transtorno do espectro autista. E recentemente, inclusive, você deve ter visto, saiu uma matéria dizendo que algumas operadoras estão querendo não incentivar a venda de produtos para pessoas com crianças, enfim. Enfim, vira uma bagunça do que vai acontecer na saúde suplementar a partir disso. Eu queria a tua visão, como que vocês estão vendo esse assunto dentro da Alice? Olha, a gente está vendo de forma tão relevante que a gente montou uma operação própria, a gente trabalha com parceiros, mas a gente falou, quando a gente, quando tem um assunto de saúde muito relevante, como eu te falei, a Alice é uma empresa de saúde. Então, a gente montou um time especializado em TEA, nosso, interno. nosso time montou uma operação, montou uma linha de cuidado, algumas linhas de cuidado, com base nos diferentes espectros, e onde os membros, os membrinhos que entram com TEA ou com os transtornos são direcionados para essas linhas de cuidado. Muitas vezes, os profissionais são profissionais que a própria Alice contrata. Então, a gente resolveu entrar bem a fundo no entendimento e na gestão dessas linhas de cuidado. Então, é um assunto super relevante hoje em dia, tanto em frequência, quanto em custo, quanto em importância social. Sim. Então, hoje tem uma rede para atender essas pessoas. Normalmente, isso veio, obviamente, a partir dessa repercussão da inclusão no rol, né? É, a gente trabalha com clínicas e a gente trabalha com uma rede própria. Tá, tá. É, porque uma das grandes críticas é isso, né? De você não conseguir acompanhar, de fato, essa jornada, quais são os protocolos. Então, tendo mais controle disso, você entende também o que está sendo feito, né? Exatamente. Entendi. E você aperfeiçoa e aumenta o custo-efetividade. Tá. Agora, outro tema ainda, né? Que sempre mexe muito com o mercado de saúde suplementar é a inclusão de novos tratamentos ou esses tratamentos de alto custo que tem até uma discussão acontecendo dentro da NS, né? Como que vocês veem essa questão, Guilherme? Vocês se preparam para isso de alguma forma? Eu acho que a gente está muito ainda cedo no nosso, na nossa jornada como empresa para ter uma participação ativa nessa discussão num nível, talvez, mais alto. A gente é uma empresa pequena, a gente é um operador de porte médio. Então, eu não acho que a gente atingiu a maturidade para conseguir estar nessa pauta de discussão. Como opinião, eu acho que o importante, eu fico repetindo a mesma palavra, mas é custo-efetividade. Se, tecnicamente, a terapia, o medicamento, ele promove custo-efetividade para o sistema de saúde como um todo, faz sentido. Mas, ou seja, os critérios de avaliação técnica são super importantes. Sim, perfeito. Outra pergunta agora de, que acho que mexe também todo ano com, quando a gente fala de saúde suplementar, plano de saúde, o que vem para o usuário é reajuste. O usuário sempre pensa em como que vai acontecer esse reajuste. E a Alice tem essa, inclusive faz uma publicidade falando de um reajuste controlado. Queria que você falasse um pouco mais disso. Se é possível não ter grandes reajustes, como que vocês fazem essa equação? Tá. Primeiro, eu acho que é importante a gente entender o que é o reajuste. Qual a causa raiz do reajuste? Ótimo. A causa raiz do reajuste é a tal da, eu não gosto da palavra, mas é como conhecem, a tal da inflação médica. A inflação médica não é que médicos ganham 40% a mais. Claro que não. A inflação médica tem várias causas. mas já que a principal causa é desperdício. Custo da saúde é quantidade vezes preço unitário. Quantidade é o que a gente chama de frequência. Preço unitário é o custo por o que for, custo por consulta, custo por consulta. O desafio no setor de saúde está na frequência. E a frequência ela se desdobra em duas frequências, a pertinente e a não pertinente. A gente é muito cartesiano para as coisas. A gente precisa reduzir ou zerar a frequência não pertinente. O que é a frequência não pertinente? É aquele exame que não precisava acontecer, aquela cirurgia que não precisava acontecer, aquelas consultas que não precisavam acontecer, ou aquela linha de cuidado que resolve o problema do paciente ou controla, mas que é muito menos eficaz e mais custosa do que aquela outra linha de cuidado, que também resolve e resolve melhor num custo menor. Melhor paciente, melhor para o sistema de saúde. Então, eu acho que, eu tenho certeza que quando você descasca um pouco mais a cebola, você tem uma característica do sistema de saúde brasileiro, que é uma das nossas jabuticabas brasileiras, que é o tal do reembolso. que é algo que a gente até tem o produto de reembolso na lista, porque eventualmente a empresa quer comprar o reembolso para alguns funcionários, mas é um produto que, infelizmente, destrói o sistema de saúde, na forma, no arranjo que ele está, que ele foi estabelecido. Então, no momento em que você coloca uma estrutura de produto diferente, por exemplo, com coparticipação, com a rede fechada, sem reembolso, mas a rede fechada tem que ser boa, tem que ser tipo a Dalice, as pessoas amam, as pessoas dão, sabe, até cinco estrelas, o atendimento dos nossos especialistas é 4.8, é um fato, eu não estou, é um fato, 4.8 estrelas de todos os membros que dão a nota e passam com os nossos especialistas. A gente brinca que é como se você estivesse passando numa, brincando, mas como se você estivesse passando numa consulta particular, só que a rede do convênio. Porque a gente sabe que se não for de muita qualidade, as pessoas não vão. Então, tem que ser. Elas têm que se sentir assim para elas quererem usar. Então, quando você muda estruturalmente a estrutura de produtos do nosso sistema de saúde privado, a tal da inflação médica vai cair. é inevitável. De novo a palavra, inevitável. No momento que você tem, então, resumindo é, você sai do produto livre reembolso, vale tudo, pode tudo, que é o produto da tragédia dos comuns, eu já falo disso, para um produto que tem mais controle, onde a pessoa, o usuário, ele tem um pouco mais de, ele pensa, será que precisa desse exame mesmo? Será que precisa? deixa eu questionar só um pouquinho, se faz sentido eu fazer isso, porque eu vou ter que pagar um pedacinho. Não é muito, não, é só para incentivar a pessoa a fazer senso daquela jornada, se faz sentido para ela e com uma rede fechada, controlada, isso tudo melhora muito o sistema de saúde, mas a consequência disso, a premissa para isso, é que o usuário típico do plano de saúde tem que mudar a cabeça. E eu sei que é pedir demais para mudar a cabeça, eu sei disso. Como é que o sistema de saúde do Brasil vai mudar e está mudando? Porque ficou caro. Então, o produto que tem essas características que eu acabei de falar, ele é mais barato ou ele reajusta menos? Que é o produto da Alice. Que mágica que a gente faz? A gente faz algumas coisas, uma delas é uma estrutura de produto que para a empresa ela vai ter um reajuste muito menor e ela vai pagar menos. Agora, se a empresa mesmo assim quiser o produto que tem reembolso ilimitado e sem co-participação e tal, porque ele é mais confortável, não tem problema, você pode comprar esse produto, mas ele vai custar mais caro e o seu reajuste vai ser muito maior. Simples assim. Essa é a... Essa é a equação. Essa é a mágica. E não é que assim, ah, que ruim, não tem nada de ruim. É uma evolução de produto. É uma evolução. Sim. E eu gosto muito de usar o conceito da tragédia dos comuns, que é um conceito econômico que aconteceu na Inglaterra há muito tempo atrás quando você tinha pastos comuns e os camponeses usavam o pasto para colocar as suas vaquinhas ou as suas ovelhas. O pasto é comum, mas a utilização, a utilidade é individual. No momento que cada um maximiza a sua utilização, o coletivo exaure e colapsa. É isso que acontece com oceanos. Eu sou um fanático por oceanos, esse é um outro capítulo, mas é muito comum você ouvir assim do tipo, puxa, aqui tinha tanto peixe, você vai para a Bahia, vai... aqui tinha tanto peixe, você vai para a Bahia comer salmão, que foi produzido no Chile, mas eu quero comer o badejo aqui. Cadê o badejo? Não, o badejo não tem mais, é muito caro, porque não tem... O que houve? Ah, sei lá, pescaram muito. Não é pescaram muito não, gente, a gente comeu mesmo, entendeu? O que aconteceu com o peixe? A gente comeu, por isso que o peixe sumiu. É simples assim, é um recurso comum, porque o mar não é de ninguém, entre aspas, e todo mundo usa. A saúde, a gente tem que pensar desse jeito. A saúde, ela é um bem comum, e tem alguns ângulos de você olhar o bem comum, mas imagina que do lado da saúde suplementar, você tem vários atores depositando um pouco de dinheiro num pote. Especificamente uma empresa, você tem uma empresa depositando um dinheirinho num pote, e daí as pessoas vão usando conforme a necessidade de saúde delas. Agora, se o uso for maior do que o dinheiro depositado no pote, o pote tem que crescer, e a empresa precisa pagar mais para esse pote. Mas a empresa paga mais para esse pote, e os funcionários acabam sendo penalizados, porque esse dinheiro adicional que vai para o plano de saúde poderia estar indo para um outro benefício, poderia estar indo para um reajuste salarial maior, poderia estar indo para outra, e a empresa tem que se esforçar muito para conseguir aumentar o pagamento do plano de saúde, que vira uma conta muito alta. No final, o que é isso? É uma utilização maior do que está sendo depositado no pote, e a gente precisa gerenciar essa utilização. Não é para não usar aquilo que precisa, é para não desperdiçar. Como a gente reduz o desperdício? Aí volta na história da frequência. esse eu acho que é o ângulo correto de se olhar, porque senão, realmente, o dinheiro não vai brotar em árvore para financiar. Sim, eu estava te ouvindo e eu estava lembrando da história de um amigo super consciente sobre o uso da saúde em relação a custos e a uso responsável e tal, e aí ele falou, ele falou, eu recebi agora, recentemente, o aviso do meu plano de saúde dizendo que vai reajustar em 25%, 23%, 25%. Eu falei assim, dá vontade de usar, porque eu mesmo usando pouco e seu consciente o reajuste vem desse jeito, então acho que às vezes para o usuário também vem um pouco e como que você muda esse comportamento em manada para ter essa redução de todo mundo, né? É, eu acho interessante, Natália, ter que ver a tua opinião. É. Eu não sei até que ponto a gente fez um bom trabalho como sociedade de educar sobre o que é de verdade o plano de saúde em termos de quais os mecanismos, como ele funciona e como funciona para usar. Me parece que a gente precisa como setor fazer um trabalho melhor de conscientização de o que é causa e efeito. Muito. Então aquela coisa do se eu pegar os dois reembolsos do médico o que acontece? Acontece que dos 23% de reajuste talvez três pontos percentuais seja a história, quatro pontos percentuais seja a história dos dois reembolsos. Puxa, mas tem e tem, o impacto é dessa magnitude, eu não sei se é isso, entendeu? Mas estou dando exemplo. Olha, aquela ressonância que você fez porque você tinha feito uma dois meses atrás e fez de novo o que você perdeu anterior, dois por cento do reajuste do seu plano a esse tipo de coisa. E aí a pessoa entende que esse uso, quando há desperdício, a conta fecha no reajuste. Concordo. Eu concordo com você e acho que não tem a transparência também das informações. As pessoas não sabem quanto as coisas custam. Então a impressão que eu imagino que as pessoas têm é que no fato você paga ali um pacote e esse pacote te dá acesso ilimitado a tudo que você precisar. Ou se não, ainda um seguro do tipo, olha, eu passei um ano inteiro sem usar o plano de saúde. Agora eu preciso usar para isso, isso e isso e tudo bem. Agora eu vou usar e eu preciso ter direito a tudo o que eu preciso. E aí, numa outra discussão extra hall que as pessoas querem ter acesso a coisas que não estão. Então falta isso, falta trazer essas informações mesmo. E o uso, é, é, é a tal história. O uso gera custo, o custo gera reajuste. Então é, mas é interessante esse assunto esse assunto de transparência de preço, é um assunto bem, bem relevante nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eu acho que eles têm um problema muito maior que a gente de, lembra da equação frequência vezes preço unitário? Os Estados Unidos têm um problema seríssimo de preço unitário. As coisas lá são muito caras. É, e a variabilidade do preço é surreal. Quanto custa uma ressonância no lugar A, B ou C é surrealmente variável. E as pessoas não têm visibilidade disso lá. E tem uma discussão muito grande sobre, puxa, como é que a gente abre essa transparência para o consumidor americano? Porque ele paga, né? A diferença é que nos Estados Unidos praticamente 100% dos produtos lá têm coparticipação e têm franquia. estruturalmente, pouca gente sabe isso, mas o PAN Saúde americano, na média, praticamente todo, tem esses dois mecanismos de incentivo para a pessoa refletir sobre o que ela está usando. A primeira é a franquia, então os primeiros X mil dólares de despesa de saúde eu gasto no meu bolso, aí entra o seguro. Quando entra o seguro, sobre aquilo que o seguro vai pagar, eu tenho coparticipação. Então, para o usuário que tem coparticipação, é muito importante ele ter noção de quanto vai dar aquela coparticipação. Às vezes, nos Estados Unidos, vem uma surpresa. A maior causa de falências individuais, lá a pessoa pode pedir falência individual, são contas de saúde. É a causa número um de falências individuais nos Estados Unidos. E muitas vezes porque a pessoa passa por uma internação carésima e chega uma conta que ela não consegue pagar. De coparticipação. Isso não existe no Brasil e eu acho que isso é predatório. Eu não gostaria que fosse desse jeito. Sim, mas você trouxe um pouco, Guilherme, esse conceito da coparticipação como uma forma de consciência. Isso poderia fazer sentido, né? Aqui no Brasil. Isso faz total sentido. Não é para onerar a pessoa, é para fazer a pessoa refletir. Não é sobre a coparticipação custar um dinheirão. Acho isso péssimo. Claro. É sobre a coparticipação custar algum dinheiro e a pessoa na hora parar e falar mas deixa eu criticar, deixa eu refletir sobre isso que eu estou gerando de despesa. Faz sentido ou não faz? Deixa eu perguntar, deixa eu perguntar duas vezes. Porque se não custa nada, você nem pensa sobre isso. Você deixa aí. Fica solto. Sim. E aí tem desperdício. Sim. E aí o sistema fica essa bagunça que a gente está vendo. Guilherme, vamos pensar agora em 2024. Quais são os olhares da lista? Próximos passos. Olha, Natália, a gente está super animado com a nossa agenda de empresas. Principalmente, eu não vou priorizar assim, mas eu estou vendo muita empresa paulistana, a gente atua... Nosso cliente é paulistano, Grande São Paulo, e ele tem funcionários palados pelo Brasil. Mas o contrato mãe, o cliente mãe, é um CNPJ estabelecido na Grande São Paulo. Muitas empresas de algumas dezenas ou algumas centenas de funcionários vivendo esse tipo de situação de reajuste de, sei lá, 30%, 40%, e vindo de dois ou três ciclos desses, desesperados, procurando a gente, falando, você pode me ajudar? A gente fala, pode, posso. A gente tem o produto equivalente, mais em conta, e o reajuste nosso do ano passado foi 13, enquanto a média do mercado foi 24. e isso está sendo muito próspero para a gente. E fora que o nosso nível de atendimento é muito singular, assim, então, inclusive, com a empresa, com a RH. Acho que a gente facilita muito a vida da RH. Então, eu acho que a gente está muito animado com isso, assim, tanto com o que a gente chama de PME, as pequenas empresas, cinco pessoas, dez pessoas, mas as empresas maiores, até mil, dois mil funcionários, a gente está tendo bastante, muita, muita conversa, muita demanda, e a gente está super animado com isso, com o produto que faz sentido para essas empresas. E você tem rede nacional em parceria, né? Exatamente, então, a pessoa que tem 500 funcionários, dos quais, sei lá, 100 estão espalhados, porque hoje em dia é lugar normal, Você tem gente espalhada. Sim. A gente vai cobrir essas 100 pessoas espalhadas com a nossa rede nacional. Boa. E tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados que passam aqui, que são quais são as pautas que a gente, dentro aqui do Futuro da Saúde, precisa ficar de olho ao longo de 2024? Quais são temas que você acha que são quentes, né? De toda a sua experiência dentro da Alice, das suas visitas externas, né? Você foi em uma conferência em janeiro, o que você acha que a gente tem que ficar de olho aqui? Resultados de saúde. Então, pensa assim, você é a área de compra de uma empresa. E eu não estou diminuindo o tema de saúde, tá? Muito pelo contrário. Eu só estou tentando usar um framework que é, quando você compra um serviço ou um produto, você quer saber a performance desse produto. Então, se eu... Enfim, eu não vou dar exemplos, mas você entendeu o que eu quero dizer. Quando a gente compra saúde, a gente não tem métrica de performance. A gente tem métrica do tipo, puxa, eu fui curado, eu estou sendo tratado, a minha demanda da ABC de saúde, foi curado. Mas, quanto custou para a sociedade como um todo esse processo de cura, ou de controle, ou de terapia? Mas, no sentido de, tem um outro caminho que eu consigo ser curado mais rápido, melhor, e custar menos? Então, do tipo, se eu estou com uma dor de cabeça, eu preciso ir para o pronto-socorro, fazer uma ressonância, ir para casa, não sei o que, para depois descobrir que eu não tenho nada e que um analgésico resolvia, ou eu deveria ter um... eu poderia não ter feito nada disso, ter passado com um médico digitalmente, que já ia ter mandado uma prescrição para o meu app, e que eu já ia ter comprado via algum serviço de compra online, e o medicamento ia ter sido entregue na minha casa, eu não ia ter saído de casa, não ia ter dormido, muito menos atrito na jornada, então foi melhor para mim, melhor para a minha vida, eu não corri o risco de ficar doente num pronto-socorro, cheio de gente doente, e custou menos para o sistema como um todo. E... então, isso é... então, quanto... o que é custo-efetividade? Então, por exemplo, as métricas que eu estou te falando de partos normais versus cesáreas na lice, são exemplos disso. Eu quero saber, então, assim, do tipo, se tem uma população de 70% das futuras mães da minha empresa que querem ter parto normal, ou provedor de saúde, ou sistema de saúde, quantas tiveram? Ah, só 18%. Por quê? Isso custou mais caro para mim? Foi pior? Foi pior para a mãe? Isso é mais crítico. Isso é mais crítico. Exigir métrica. Métrica é de tudo. De novo, isso é inevitável. Vai acontecer. A questão é... Nem todo mundo tem dado para mostrar, né? Por isso que a tecnologia é tão importante. Então, eu acho que no futuro, eu vislumbro um dia que você, empresa, vai discutir com um plano de saúde ou com algum provedor de saúde, puxa, você é uma empresa grande, fala, olha, como é que é a tua taxa de... Tem, vai, 10 condições prevalentes aqui, como é que você funciona com pedra no rim? Ah, não, a gente opera 40% e a taxa de sucesso, a taxa de recuperação é tal. Não, a gente opera 10% e você começa a fazer senso de quem é mais custo efetivo, quem dá o melhor desfecho da forma menos custosa. Tem que ser bom para o paciente, tem que ser melhor para o paciente e tem que custar menos para o sistema. E não são muitas condições de saúde que fazem o grande volume do custo de saúde. Esse dia vai chegar e a gente está plantando essa semente, eu tenho certeza, e a gente é obcecado com isso. Legal, legal. Muito bom, muito bom ter você aqui, Guilherme. Super obrigada. Obrigado, Natália. Foi um baita prazer e muito importante ter você sendo essa pessoa que está promovendo esse tipo de discussão aqui. Muito bom. Muito obrigada mesmo. Valeu. Obrigada. Gente, muito obrigada a todos que acompanharam a gente até o final. Se você ainda não assina o canal do Futuro da Saúde, não se esqueça de assinar. A gente também está no Spotify. Até mais.